Vai Novinha da Marconi do Elipa Desce rebola aqui que desliza Novinha da Marconi do Elipa Desce rebola aqui que desliza Vai Novinha da Marconi desce Desce rebola aqui que desliza Novinha da Marconi do Elipa Desce rebola aqui que desliza Vai Tuki 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 Tuka Novinha da Marconi desce e desliza Vai Novinha do Elipa Senta 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 Rebola menina Senta 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 Rebola menina Novinha da Marconi desce e desce e desliza Vai Tuki 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 Tuka Novinha da Marconi desce e 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 des Vai, novinha do Elipa, senta, 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 senta Rebola a menina, senta, 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 senta Rebola a menina, novinha donadinha Que sentou pro Luquinhas, vai Novinha safadinha, desce sem te deslizar Vai, vai, vai Vai Canal fake Sou eu, porra, é o trem Me pica Amém